fala pessoal vou mostrar pra vocês aqui três formas de obtenção da área tá então tem um polígono tá como esse daqui e primeira forma é essa daqui ó medida tá e vem aqui ó área aí ele já coloca aqui ó você quer que seleciona o objeto tá adicionar uma área subtrair a área se eu selecionar aquilo é só clicar vértice a vértice ele vai mostrar uma região aqui no final ele vai calcular a área olha só cliquei o primeiro ponto o segundo lembrando que o objeto a snap está ativado o terceiro quarto quinto sexto sétimo e aperto entre tá então tá aqui ó área ele mostra que a área da mostra também o perímetro mostra a área e o perímetro tá certo então que repetindo clique com o botão esquerdo do mouse vem o área aí seleciona aqui o primeiro ponto clica com o botão esquerdo do mouse aqui clica com o botão esquerdo do mouse clica com o botão esquerdo do mouse clica com o botão esquerdo do mouse quando chegar aqui ó tá vendo quando ele ele ficar no ponto ele vai abrir uma caixinha clica com o botão esquerdo do mouse clica com o botão esquerdo do mouse clica e aperta entre tá ele vai mostrar a área aqui pra vocês ó é outra forma bom então essa é uma de vir aqui né e selecionar os pontos verdes outra forma é também vir aqui olha só a área e aí você clica aqui olha só objeto tá object aqui e aí clica aqui olha só aí ele fala o seguinte ó você vai especificar o objeto como aqui tá com uma polilinha é um objeto só então basta clicar nele olha só ele já fornece a área tá certo se tivesse tivesse sido feito com polilinha com com linha desculpa seriam vários objetos não daria pra fazer olha só se eu construísse aqui um objeto com linha o que que acontece olha eu tenho vários objetos aqui então quando eu clicar aqui tá pedir pra calcular e vem aqui por objeto se eu selecionar aqui ele não faz nada não tem objeto tem vários objetos né não tem como calcular a área de linha então o que que eu posso fazer ó vem aqui tá área agora eu quero adicionar a área qual aqui olha só o opa quero adicionar a área opa desculpa vem aqui a área adicionar a área especificar o primeiro corner tá segundo terceiro e quarto entre aí ele vai mostrar a área do 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 objeto tá certo agora olha só se eu quisesse se eu tivesse né como eu tenho que vários objetos se eu quiser unir eles vou colocar o join tá certo outra forma então pra outra forma que eu tenho aqui né cê é o que olha só você digitar list seleciona o objeto repara que tem que ser o objeto inteiro e da perto entra ele vai mostrar aqui ó a área nessa além das coordenadas uma outra forma clica com o botão direito do mouse ele só no objeto clica com o botão direito propriedades e aí vem aqui olha só geometria ele mostra aqui a área tá certo nesse caso aqui a saída é fazer o que usar o john usei o john seleto seleciona os objetos clica com o botão esquerdo do mouse selecionou todos aperta enter então agora olha só é um único objeto então posso vir aqui a área quero selecionar o objeto clica aqui e ele já aparece aqui já mostra pra gente já informa a área e o perímetro tá certo a partir desse momento que eu criei o aqui um objeto só posso selecionar o objeto clica com o botão direito do mouse vem aqui propriedades e aí você visualiza aqui a área do objeto tá certo entenderam então recapitulando primeira forma vem aqui área seleciona aqui os vértices do do objeto selecionar isso aqui que são quatro selecionei 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 aperta e aperta enter pronto ele mostra aqui a área e o perímetro tá neste caso aqui que eu usei isso selecionando o vértice pode ser tanto os objetos né linha várias linhas né ou você pode ter uma polilinha tá funciona com os dois agora esse essa forma aqui de selecionar o objeto só funciona com o se eu tiver polilinha tá é um único objeto então ele fornece a área e o período e por fim a última selecionar o objeto clica com direito propriedades e aqui tem a informação da área e do comprimento né outra forma você digitar opa digitar list seleciona o objeto aperta enter tem a informação aqui também então a área e o perímetro você pode obter de várias formas beleza é isso aí forte abraço até mais e aí